Estou aberto ao diálogo, quero conversar, quero dizer quais são os meus pontos para escolher o candidato, por que eu quero ser o candidato e eu acredito muito na opulsão, até porque o objetivo da opulsão é o mesmo. Então eu vou partir desse ponto, que se o objetivo da opulsão é ganhar as eleições unidos, então vamos se unir. Ou seja, vício não é de ninguém? Vício, eu não sou de ninguém. Poderá surgir assim um alternativo, sai Marcos Dalberto, sai Pedro Chimeno, um nome alternativo? Pode, pode, nas conversas pode acontecer, com certeza. Para você ter uma ideia, há dois meses atrás, eu tinha como certo que o candidato em Nova Russas era o Leandro Farias, e o PSD apoia o Leandro Farias, certo? Já declarado, mas como o Leandro não veio, certo? Então é que abriu essa possibilidade da pré-candidatura, e que eu vou para as convenções com o meu nome para ser o candidato. O Em Tempo recebeu aqui uma mensagem do seu opositor, do doutor Pedro Chimenez. Olá amigo, por favor, ratifique. Não votei em Bolsonaro primeiro que tudo. Com o capitão Wagner, sim. Tudo bem, então eu peço desculpa realmente se ele não votou no Bolsonaro, mas é o que as mídias dizem, realmente, independente de ele ter votado ou não, até porque eu acho que ter votado no Bolsonaro ou no Lula não é desmérito para ninguém, se ele não votou tudo bem, mas realmente no capitão ele votou. Peço minha desculpa, mas não importa. O que importa é que ele hoje é candidato, é pré-candidato a prefeito pelo PT. Eu acho, me permita a entrevista do senhor, eu quero aproveitar um rápido comentário do meu querido jornalista, o professor Tito aqui na rádio, e outros, minha amiga que se muda há muito tempo e não encontrava, eu vejo a tamanha hipocrisia que alguns dizem. Ah, Bolsonaro, quer dizer que quem votou no Bolsonaro está condenado? Quem é bolsonarista? Alguém pode ser lulista e alguém não pode ser bolsonarista. Que ódio é esse? Que ódio é esse? Se cria, exatamente, porque se sabe que o presidente da república foi enviado, foi envolvido aí no maior mar de corrupção. Aí, é tanto que foi descondenado aí pelo STF. Então, ou seja, qual o defeito que tem? Qual é o defeito que tem? Então, é muito radicalismo por alguns petistas, como tem radicalismo por parte de alguns bolsonaristas que condenam os petistas. Eu acho que deve acabar com isso. Vamos viver a democracia. Estou vendo aqui em Nova Rússia a democracia, tendo a oportunidade de ter a Jordana Mano, ter o Pedro Chimeno, ter o Marcos Alvete, quem resolve é o eleitor. E outra coisa, quem vai resolver é o povo de Nova Rússia. Ah, vamos aqui, é o candidato frontal. Ou seja, a eleição municipal compete ao povo do município. Quem vai decidir é quem mora no município. Agora, se for eleição nacional, não. Para governar o país. Então, quem vai governar o Nova Rússia é a Jordana, é o Pedro Chimeno ou o Marcos Alberto. Então, são os nomes que estão aí. Então, ou seja, é isso que é a eleição de cada município. Marcos Alberto, em relação às conversas.